E beleza, vamos lá então ao nosso encontro de resistência, a gente tem aqui uma possibilidade apenas, tá? Encontro de resistência ali E a gente vai tentar em frente, depois eu mostro pra vocês, o grande banquete, devoradores da peste A gente tem três aqui possibilidades, tá? Esse daqui é o melhor deles porque eles já começam ali infectados, né? Uma abordagem patogênica garantirá a nossa vitória Beleza? A melhor de todos, a gente consegue uma relação com todo mundo, se eu não me engano ela é a que tá mais deficitária aqui com todos, tá? Então é melhor aumentar a minha relação com ela mesma E também eu tenho os bônus ali, então sinceramente é o perfeito Ela tá bem frenético, isso Oxi, tá, tá baixa a minha tocha Mas tudo bem, tem dois aqui Eu preciso derrotar esse cara o quanto antes, tá? Esse sapo aqui, maldito Mas o mais importante aqui Dama, Black Phillip e Lorde Tá Deixa eu ver aqui quais são as penalidades que eles têm 30% de resistência por 3 turnos, tá? Então vou utilizar o máximo que eu conseguir aqui de envenenamento Tá, porque isso aqui vai ser o mais deficitário aqui pra mim Pandos Vamos lá, vou chegar o bichinho lá de trás, porque ele é muito chato Eu vou tentar estunar ele depois Mas por enquanto Uh, para reduzir a velocidade Certo Beleza, eu consegui a velocidade de todos Ok, eu tenho que curar muito essa médica Velha, ela tá meio ruimzinha Oxi, confusão por quê? Calma aí Ela tem alguma coisa que dá confusão Não Sei lá, velho Tá, tudo bem Vamos lá Preciso de envenenamento, tá? Como eu disse Ela deve morrer no próximo turno Boa Ah, tem a retribuição aqui pra gente, tá? Eu vou utilizar Mas eu não sei se vai ser tão útil Aqui atrás Não sei se ele consegue ser acertado lá atrás Tá, vou derrotar ele no coração Não tem problema não Continua o Kaifor Vai melhorar, vai piorar ele o nosso estresse Eu vou atacar esse bicho aqui de trás, tá? Porque eu não quero atacar esse aqui da frente ainda não É o Fatal Beleza Agora a gente precisa acertar a dama Certo Dá pra envenenar ela E bom Eu tenho que utilizar ele pra frente ali agora, tá? Mas antes eu preciso acabar com aquele estresse dali Senão que ele vai ser um problemazzo Boa Ele tá com 8 de estresse E ele tá com 7 Agitação, agitação Tesão, tesão Tá, vou fazer o seguinte aqui Ainda não dá Existiu as portamãs, provavelmente ele vai comer o cadáver Quase toda certeza Não Vamos fazer o seguinte Eu vou mandar ele pra frente Depois eu fazer ali o reforço Retira 2 de estresse dos dois E... Não resolveu a nossa relação Tá, mas pelo menos ajuda De novo confusão Por que, velho? Odioso Calma aí, vamos lá Odioso Não tem nada aqui com odioso Será que é uma habilidade dele? Eu não tô entendendo por que Enfim Vamos continuar esse daqui Ele por enquanto ainda não dá pra fazer nada, tá? Então vamos lá Eu destruí um cadáver pra eu conseguir atacar o próximo Esse bobeiro vai comer aquele cadáver Ele vai 18 de vida Puta merda Vamos fazer o seguinte com ele Tá, vou utilizar o urgo novamente Tá, retribuição também Mas ele ainda tem ali os bônus Então vou só mandar ele pra frente mesmo Mas antes vou utilizar aqui o defensor Por causa dele por atenção Vamos envenenar Nossa Cruel, bicho Caramba Quanto ódio nesse coraçãozinho Chama dele pra trás Pelo visto não E tem quanto de resistência, afinal? 75 Tá, merda Bom Vou mandar ele pra trás, tá? Não tem porque ficar aqui na frente Beleza E agora era ele Não tem ninguém pra utilizar ali o reforçar Então vou mandar ele pra frente E com certeza ele acerta o bicho máximo caco Em vez de acertar ele Que tá com a esquiva Ou o bloqueio Ah tá bom Vamos fazer o seguinte aqui Isso aqui é a turdua Pronto, agora ele não joga mais Vamos utilizar aqui o abstinto Pra dar uma currada Tá com 5 de estrela Então dá pra gente utilizar nela Pronto Vamos envenenar Boa, 3 de uma vez Tá ótimo Agora tudo alto Então não joga Agora é a gente Acho que só pode dar picareta ali na frente Bom Vou utilizar o golpe da paca Porque a paca tem a penalidade ali Não tem redução ali de resistência A porta da morte, né? Fica bem melhor Boa Boa Tamento espaço pra relíquias em 8 por espaço Vamos dar uma olhada depois pra ver o que é aquilo Vinte e nove Vamos ver itens de combate aqui Acho que não tem nada aqui pra retirar, né? Deixa eu ver aqui essas habilidades Hum É tudo pra queimadura, pelo que parece Ah, ela já não tem Vou utilizar Um daqui Hum Eu vou utilizar esse daqui então Deixa eu ver nesse Não Eu não vou fazer aquilo ali não Eu vou fazer o seguinte Eu vou utilizar Esse daqui Deixa eu ver nos demais Vou ler esse aqui de cura também Porque a gente já tá meio deficitado aí nessa parte O restante ali tá suave Então eu vou utilizar esse daqui de dano Pra Pro boss Porque a gente tá quase lá Vamos lá Não quero isso O resto deixa Aqui também deixa Carruagem Espaço pra relíquias em 8 Itens de combate É, eu tô muito acima ali do que eu gostaria Vou retirar esses dois aqui então Bom Enfim Enquanto já tem assistência ali Vai aumentar nossa tocha Tá, tem mais um Um combate Uma emboscada Tá porra Veio os dois mais fortes aqui Logo de uma vez Bonitos Ah 42, 44 de vida Fazer o seguinte Boa Vou ter que utilizar o envenenamento neles Tá É o único jeito Vou tentar cegar o cara lá de trás Se bem que ele agora tá confuso Tá pra frente Ô bosta Tá com 4 Não tem ninguém com 5 A não ser ele Tá, então não tem porque a gente usar o stress no momento A redução do stress Ok Ô bichinho Então vou fazer o seguinte Atribuição Ele dá bastante dano nesse Barrista Beleza, ele errou tudo Perfeito Vamos lá Agora pra ele Acho que deve trocar aqui de posição Ele ali é bom Tá, não tá tão ruim assim não Vou fazer o seguinte com ele Como ele já chegou a 5 Preduzir o stress Ele Não dá pra cegar ninguém Então vamos cegar esse daqui mesmo Então vamos tentar envenenar ele mesmo Mas não deu muito certo não Proteja a criança Tem dois ali de proteção Tá bom Então acho que se eu fizer esse daqui Vai pra ele ao invés Tá Bom Eu odeio esses stress entre eles Isso aqui prejudica a gente mais Vou fazer o seguinte então Vou fazer o defensor com alguém lá de trás Não Eu vou acertar ele ali Eu tinha que acertar um daqueles dois aqui Mas agora ele já tem o stress suficiente pra retirar O que já é um bom avanço Vou fazer o seguinte Esse aqui cura 33 Vamos curar ele Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vou dar a 4 Dá pra utilizar esse daqui em alguém Não tem necessidade 8 8 por turno Ele tem 9 de vida Deve morrer agora Tá Quase Bom que a gente tinha o stress ali Dá tempo de eu fazer isso Vou até fazer o seguinte aqui Vou atacar o cara lá de trás Pra dar tempo do Barra estar ali e jogar Beleza Beleza E agora Deve dar pra gente matar ele ali Nossa Que crueldade Dá pra procurar alguém Vamos curar Não Não vamos curar Não queria mesmo Vamos lá Eu queria tentar melhorar a nossa relação aqui com alguém Mas não deu muito certo Certo A gente tá vendo os bons itens aqui Tá De pousada Eu preciso deles pra melhorar a nossa relação aqui com Os demais 27 ainda Deixa eu ver aqui Beleza E depois Deixa eu ver Santuário do herói E aí tem mais um encontro de resistência E aí o guardião Vamos lá Aqui vai ficar a pistola com o Desmas Eu não tava podendo perder chama não Esse aqui eu ganho 30 de chama Acho que é o melhor que dá Vai piorar a nossa relação com os dois ainda Mas eu não posso ficar com mais chama negativada ali não Vou ganhar um traço ali atual ali também Vou perder a relação com os dois Mão fraca O desgraçado velho Isso aqui eu não quero não Beleza Ela foi um traço ruim Enfim Eu vou no santuário do herói Tá Pra ver ali a A médica Deixa eu ver ali como é que tá Essa mão fraca Menos 3 e crítico né Combate corpo a corpo A gente precisa retirar aquilo dali Inclusive eu acho que por causa daquilo ali Eu não vou conseguir utilizar a luva de box Mas enfim Vamos na médica da corte aqui Oh Médica da corte Tô jogando muito Cruzeiro's King Vamos na médica ali da praga Praga E vamos lá Brilliant and bold Eu acho que inclusive pra quem leu a HQ Hmm tava polis de coragem Não era muito esse que eu tava querendo não Mas pra quem leu a HQ Tá Já sabe qual foi o corpo Que ela utilizou ali pros experimentos dela Boa Boa Bom desmas Um carassado eles não se odeiam Certo 50 ali Ninguém tem vantagem Já facilita um pouquinho meu trabalho 5 de vida Dá pra gente derrotar Vamos fazer o seguinte Eu vou acertar isso Porque se ele for envenenado Não, não deu Ele era o próximo, tá? Se ele for envenenado Dá pra gente ter derrotado ele Mas vamos lá Vamos dar ele ali pra frente Tá, a eficição é o de menos Não preciso me preocupar muito com ela Tá, vamos utilizar ali o stress Oh desgraçado Ah, esse jogo é muito Ele gosta, velho, ele gosta Boa, de uma vez só Bom, sendo ela, acho que eu consigo matar dois aqui Com uma cajetada só Agora eu só tenho lá de trás Deixa o primeiro Vou pegar ele ali E boa, perfeito Isso aí foi até bem rápido Aquele item dali é bom Bom até demais pro sinal Fazer o seguinte Vamos ver aqui Vou até trocar Cadê? Vamos lá Vamos trocar Isso aqui eu acho que eu vou tirar Tá, eu tenho habilidades aqui que me dão uma hora de sinal de stress Do resto Acho que eu vou retirar essa caixa forte, velho Relíquise é isso aqui, né? Tá, não necessidade não Eu não devo deixar chegar ali ao máximo Eu devo gastar antes Hum, não vai dar problema Ah, mais um aqui que se odeia Da merda Começaram tão bem, velho Tão bem Ah, eu lembro lá no início da série Que teve amor entre eles Parece que eles não estão lá muito satisfeitos não Enfim, um ponto de resistência O grande banquete Fugir Ou atacar Esse aqui vai melhorar a relação entre os dois, né? Aqui ele já tá negativado, tá? Isso não tá negativado com ela Então se eu fizer isso aqui vai negativar Eu prefiro pegar aqui a ela E melhorar a nossa relação ali Um com o outro Com uma com a outra Não foi suficiente ainda pra chegar a 100%, tá? Inimigos colossais Então eu entendo eles ali de vida máxima Eles têm relação boa um com o outro, né? Beleza Mais um ali eles conseguem com ela ali também Então vamos lá Aqui eu vou ter que envenenar eles Nossa senhora 18 ali Sorte que o cara tem bastante vida Tá bom Dá bichinhos fortes, velho Provocação Cegueira Vamos lá Se dá pra cegar um Então vamos fazer o seguinte Tem que destruir esse daqui o quanto antes 50% a mais de dano Ele errou por causa da cegueira Mas ganhou esquiva Então tá tudo certo Vamos lá Precisa retirar o stress deles Você quer morrer, bicho? É isso que você quer? Eu deixo Não tem problema não Vamos lá Continuar tentando envenenar Um verdadeiro trabalho em equipe Bom, se der certo Beleza Acho que na próxima rodada ali dele Ele deve morrer Espero eu pelo menos Ele deve esquivar Não Não esquivou Beleza Menos um Ixi Ele pega também o corpo Permite uso Uma habilidade poderosa Eu preciso cegar aquele bicho então Vamos lá Vamos tentar aqui De novo Caceta Retribuição já foi Vamos fazer então aqui o defensor dele Puta que pariu, velho Ai, quando esse jogo quer Ele quer, velho Quando esse jogo quer Ele quer, cara Vamos lá Vamos lá Detalhe que não teve nada bom até agora Fazer o seguinte Era pra cegar o de trás Mas não consegui Deixa eu tentar melhorar Nossa relação ali com o Deus Tá, isso aqui dá pra utilizar os dois Mata um E tira a dor um do outro Poxa, por que, velho Por que, velho Os restos já tá muito alto Tentar cegar Beleza Beleza Vamos desmas ali mais tarde Vamos primeiro tentar reforçar Vamos tentar dar reforço Isso é probabilidade, tá? Eu não tô fazendo aqui o mesmo não Tá esperando um resultado diferente Simplesmente eu tô Eu tô tentando aqui Eu tô tentando aqui Vamos lá Tiro de pistola Se eu consigo Resistir Eu tô lascado Eu tô lascado, velho Simplesmente assim Vamos lá 2 a 6 de dano 4 a 8 de dano Vamos tentar Tá, ele vai jogar por último Tá, que pariu Quando esse jogo quer Ele quer, velho Simplesmente assim Não tem muita coisa que a gente possa fazer Ele tá cego Mas ele vai acertar Óbvio Óbvio que ele vai acertar Vamos lá Mais uma vez Eu acho que esse foi o pior episódio, velho Não tô conseguindo fazer absolutamente bosta nenhuma Deixa eu tirar logo essa soda cáustica Dá pra tentar reforçar novamente Ah, agora eu consegui Beleza Hum, descobri uma mecânica do jogo que eu não conhecia Se eu utilizar primeiro esse Depois de tentar o Resistiu Depois de tentar Hum, reforçar Até dar certo Vamos fazer o seguinte Pra fazer a reboição Vamos tentar envenenar Ele resistiu a todos, velho Vou ver quando é que tá o envenenamento dele Foi bem mais tranquilo Porque ele tinha O bloqueio ali De 75% de dano E vamos lá Acho que foi crítico isso Tá, aquele 1 de velocidade ali Não é lá tão perfeito assim não Tá tudo bem Vamos ver aqui Itens de combate Não precisa desse Itens de pousada Todas essas daqui eu quero Tá, então Vou deixar assim do jeito que tá Vamos ver aqui o que é mais Isso aqui não preciso Eu não posso me desfazer deles, velho Todos esses aqui me dão pontos de De relação Então eu vou ter que me desfazer desses dois daqui Infelizmente Não queria Mas foi o jeito Então vamos lá É o último agora Tá, o guardião Até a gente voltar pra pousada E aí no próximo episódio Deve ser o último Engaraçado Até que eu consegui o jogo Aqui sem morrer, velho Tá, mas tá todo mundo aqui Pistola um com o outro Ainda é ruim Adoro esse dublador Bom Acho que esses daqui são cultistas Inimigos frenéticos Não, não são cultistas não Mas são 3 25% de dano Vamos lá 10 de dano Não vai lá ter um ruim não Vamos tentar reforçar Ok, não deu certo Qual era a parada lá? A atribuição Vamos fazer então Com ele dá pra cegar Vou tentar cegar Ah, pelo menos cegar eu consegui Vamos dar pra frente Estresse dos dois Já tá bem alto Nossa 26 de dano Caceta Vamos lá Vamos lá Boa Agora ele precisa acertar lá de trás Cleanse de carne Crítico vai dar Tá, beleza Não, foi pra ele também Ah 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 Esse jogo quer Ele quer, velho Ele quer Eu sei que ele quer Eu sei que o jogo quer Ele quer É isso Vamos tentar curar Tá, não é lá muita coisa que fez ali não Alguns vezes de vida ali ainda Vamos fazer o seguinte O máximo que dá pra dar é 8 de dano É Pelo menos assim consegue um pouquinho de dano mais pro turno Esse bobear dá pra cegar ele novamente Não dá não Dá pra utilizar o barrestan Também não E também não dá pra fazer muita coisa aqui Porque ele não tá lá longe Vamos lá Acho que tá valendo pra envenenar ele Ai, velho Para com isso, velho Enfim um abacaxi Um abacaxi na Pra ver se se acalma, velho Caramba Vamos lá Eu não vou escapar Porque escapar dá problema ali de De estresse Tá, eu não quero isso Vamos lá Vai ter que ser envenenamento Vamos tentar derrotar aquele ali primeiro Inimigos infecciosos Aqui é bom pra gente Arrrr Deve ter dado 100% Deu Vamos lá Não dá pra tirar estresse de mais ninguém aqui agora Eu vou botar o defensor Tá, melhorou em um pelo menos Tá me dando raiva, velho Tá me dando muita raiva Vocês não estão entendendo Vocês não estão entendendo Vamos lá Vamos chegar Ah, podia dar dano nele ali pelo menos, né Esse sapo imundo, velho Tem dois aqui na frente Dois E não acerta nenhum Dez de vida Vou fazer o seguinte Ó, deve morrer ele no próximo Mas foi um crítico Como é que vai se esforçar mais Beleza, bloqueou Doze de dano inclusive Bloqueado Tá, menos mal Mas agora é o sapo, né Três de vida por três de turno Ele vai atacar duas vezes Essa desgraça Beleza Pelo menos foi um golpe fatal Melhorar um pouquinho ali a nossa vida E é claro Ele perde os dois ali Esse jogo gosta, velho Esse jogo gosta Vamos lá Habilitar a esquiva Beleza Pelo menos alguma coisa Dá pra acertar ele aqui novamente Tá, mas eu vou utilizar o stress Não, não vou não Porta da morte Vamos tentar cegar Dá pra cegar Dá E com ela Dá pra matar Vamos lá Esse daqui Que é um problema O dume da carne Aumenta 50% Redução de dano Ah, esse daqui é o de menos Na verdade Vamos fazer o seguinte Vamos utilizar esse daqui Não Eu vou ter que utilizar isso daqui Mais cinco de velocidade Tá E mais dano Eu vou utilizar Acho que eu vou utilizar Nudez Mas Não, vou utilizar nela mesmo Tá Eu vou fazer o seguinte Ataque duplo aqui Também ganha mais velocidade Né Aço da cisa Esquiva Vineressan Bom Pra ele Eu vou botar A retribuição Pra ele Vamos lá Eu tenho que atacar o cara Aqui da frente mesmo Vamos lá É o jeito Dá pra curar alguém Dá pra curar todo mundo Beleza Tentar cegar os dois Lá de trás Um esquivou Mas o outro Deve ter sido cegado Beleza Vamos lá Com ela Dá pra eu fazer o seguinte Eu tenho que matar o cara Lá de trás De qualquer jeito Tá Então Homem de crítico Beleza Foi o melhor Ali pra dar dano Mas Deu dano Oh Bosta Vamos lá Vou fazer o Aqui Acho que é o melhor Que dá pra gente fazer Deu Mas de esquiva Lá do último Então já é alguma coisa Tá Seis destrais Seis destrais Dá pra gente retirar Vamos lá Isso aqui Eu vou tentar Assassinar isso Eu desço Mas Dá pra gente fazer Isso daqui Tanto com o curar Lá de trás Porta da morte Se eu for rápido Dá pra matar ele Deixa eu ver aqui Joga ela Primeiro Então ela Primeiro Vai se curar Um pro outro Depois Tá É melhor eu matar Esse daqui Primeiro Ok Agora não é Dá pra acertar Isso Beleza Agora a gente Precisa matar Ela Ele Sei lá Que bicho é esse Vamos lá Pra acertar ele Eu preciso Chegar pra frente Vamos lá Velho Enfia o abacate Vamos lá Vamos lá Reforçar Acho que eu vou Reforçar Um com o outro Tá Não deu certo Deixa eu ver ali Se dá pra gente Utilizar o item dele Não tem nenhum item Retribuição Então Não Vou utilizar o defensor Beleza Reduziu bem O dano Pro sinal Vamos lá E aqui vai ter que ser Envenenamento Nele Vai ter que ser Isso daqui Bom que dá Sangreamento Vamos lá Tentar resolver Aqui o stress Beleza Retirou dos dois E agora É o desmas Dois é quatro De dano Sete é dez Sete a dez É melhor Dezessete de vida Dá pra gente Acertar de novo Ou não Não querrei É mesmo Aqui tem que ser Envenenamento E vamos lá Desmas Ué não é o desmas Agora Acho que ele tava Bloqueado né Estresse já tá Muito alto Guarda da morte E vamos lá Tá Conseguimos Lascados Mas conseguimos Velho Melhorou um pouquinho A relação Perfeito 25 de chama Por sinal Vamos lá Vamos ver se eu consigo Fazer alguma coisa Aqui Que preste Agora Vou ter que retirar Esse Vou ter que retirar Esse Item de pousada Tem que retirar Esse O restante Não dá pra retirar Tá Esse daqui Eu vou ter que retirar Esse daqui Velho É o jeito Tá Não dá pra retirar Esse daqui Eu vou precisar Deles Então Vou retirar Esse daqui Eu já tenho Um Bearlock Vou tirar Esse aqui Também Então E acabamos Esse mapa Tá Acabamos Inclusive As quatro Regiões Então O boss Final do Jogo Tá Pelo menos Aqui Do acesso Antecipado Tá Porque São vários Capítulos Mas Do jeito Que a gente Tá Aqui A gente Tá Indo Bem Tá Então Beleza Vamos Chegar Na pousada Vamos ver O que Dá pra A gente Fazer O Próximo Tá Mas Acho Que Não Foi O Suficiente Não Bom Beleza É O último Antes Da Montanha Vamos Ver O que Dá Pra A gente Fazer Aldrei Ganhou Um Traço Kleptomaníaca Má Gestão Hombre Lesionado Só Tive Penalidades Aqui Ganhou Até Lepra Caceta Ganhamos Um De Maestria Também Vamos Lá Vazar Vamos Pegar Isso Aqui Tá No Enquanto Não Dá Então Vamos Fazer O Seguinte Vamos Lá Vou Adicionar Esse Daqui Vou Adicionar Esse Daqui Adicionar Esse Daqui Agora Vai Ter Que Ser Esses Dois Daqui Vai Ter Que Ser Esses Dois Daqui Dois De Estresse Pra A gente Reduzir Vamos Lá Tentar Melhor Nossa Relação Aqui Com Todo Mundo Só Teve Penalidade Vocês Viram Isso Né Tá Agora Teve Algo Bom Vamos Esse Daqui Deixa Eu Ver Na Verdade Quem É Que Tá Mais Pistola Com Quem Tem Que Ser Desmas Com Ele Deixa Ver Se Tem Algum Que Tá Próximo De A gente Perder Desmas Com Ela Tá Então Desmas Com A Médica Ali Vamo Lá Vamo Vim Aqui No Bazar Vamo Tentar De Novo Melhor Aqui Deixa Ver Se Tem Mais Algum Aqui Que Me Dá Bônus De Relação Parece Que Não Acho Que É Bom Pegar Essa Ferramenta De Talhar Aqui Também Isso Aqui Me Dá Resistência O Resto Não É Necessário Vamo Ver Se Tem Algo Aqui Que Me Dá Crite Quatro Velocidade Tá Vamos Voltar Beleza Como é Que Nossa Relação Aqui Tá Boa Tem Que Se Abar Com Calma Aí Beleza Vamos Lá De Deu Deu Certo Deu Certo Deixa Eu Ver Aqui Como É Que Tá Eles Voltaram Com Neutro Beleza Falta Ali O Barristan É O Barristan Tá Com Ruim Ali Com Os Dois Tirar Sangramento Dele E Quem Tá Com Mais Estresse É Barristan Beleza Beleza Tá Fizemos Tudo O que Dá Para A gente Fazer Então É Isso Deixa Eu Retirar Esse Daqui Deixa Eu Ver O Que Mais Dá Para Retirar Dona Eu Quero O Crite Que Eu Quero Isso Aqui Ainda Não Deu Certo Né Inclusive A Lepo Ali Dele Vamos Vim Aqui No Bazar E Eu Vou Pegar Coisas Aqui Que Me Dão Velocidade Vamos Lá Eu Vou Botar Aqui De Volta Dá Para Eu Vender Isso Daqui Vamos De Volta No Bazar Para Ver Se Dá Não Não Dá Então Vou Sacrificar Aquilo Tem Mais Utilidade Retribuição Vamos Lá A gente Fazer Isso Aqui Duas Vezes E Também Nos Dá Ali Agora O Bônus De Defesa Vamos Ver Aqui O Que Mais A Gente Tem Aqui Já Foi Tudo Melhorar Esse Melhorar Esse Eu Estou Utilizando Ali Essa Daqui Mas Acho Que Eu Vou Utilizar Esse Estou No Bar Estão Por Enquanto Já Botei Tudo Ali Que Era Necessário Já Então Acho Que Vou Salvar Esses Pontes Maestria Se Retirar Esse Botar Esse Daqui Tá Que Dá Mais Velocidade Ali E Mais Força Certo É Isso É Isso É Isso Vamos Ficar por Aqui Então Tá Próxima Rota Só dá Pra gente Utilizar Ali A Montanha Vou Deixar Isso Aqui Para o Próximo Episódio Beleza Ficar por Aqui Então Galera Um Grande Abraço A Todos Muito Obrigado Que Assistiram Até aqui De Verdade Tudo De Melhor Sempre Valeu Falou Então Até Mais